Muito bem, chegou a hora da nossa coluna de política com ele, o Lázaro Farias. Bom dia, meu querido. Quer dizer que a presidente do TRE, ela vai dar uma coletiva hoje. Qual será o assunto no final de semana? Já teve um polêmico aí, uma negativa, né Lázaro? Bom dia pra você, bem-vindo ao Correio Manhã, meu irmão. Bom dia, João. Bom dia pra todo mundo, nessa Paraíba toda. Meu desejo de uma boa semana pra todo mundo. É isso, João. A doutora H. Menilde vai dar uma entrevista coletiva, conceder uma entrevista coletiva à presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nesta segunda-feira, logo mais, às 11 da manhã. Os jornalistas de toda a capital já estão posicionados para escutar atentamente e também para fazer as perguntas sobre um tema, um tema específico, segurança na eleição. Seguramente o TRE vai tratar sobre esse tema. A coletiva, ela acontece, você sabe disso, o povo de casa também, depois que os candidatos à oposição de João Pessoa fizeram também uma coletiva para falar sobre segurança na eleição, para pedir reforço de tropas federais, depois a coligação de Cícero Dulcena, o jurídico, também fez uma coletiva para também tratar o tema. E aí, depois disso, o que aconteceu é que tem muitas especulações, muitas informações que são dadas e todas envolvem o nome do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. E aí, a doutora H. Menil de Dias vai fazer esse esclarecimento para o TRE poder se posicionar realmente de forma oficial. Então, a gente aguarda logo mais para as 11 da manhã essa coletiva da doutora H. Menil de Dias, que é a juíza, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Amanhã, a gente traz o desdobramento das declarações, a repercussão na nossa participação de amanhã, aqui no Correio Manhã. Eu vou aproveitar também para convidar todo mundo. Hoje, a gente está começando pela Rádio Correio 98.3, uma agenda muito importante. A gente está dando continuidade às sabatinas de entrevistas com os candidatos de João Pessoa e da região metropolitana. Nós começamos semana passada por Bahia, conversamos com todos os candidatos de Bahia, e essa semana, exatamente hoje, a gente começa a rodada da capital. Atenção, Paraíba! Atenção, João Pessoa! Começa a sequência de entrevistas no Correio Debate, na 98.3, com os candidatos à prefeitura mais importante do Estado, que é João Pessoa. Hoje, nós temos o candidato Luciano Cartacho, do Partido dos Trabalhadores, e eu convido todo mundo a acompanhar essa entrevista. Volto com você no estúdio, João. E amanhã, a gente está aqui, de volta, trazendo a repercussão da coletiva com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Eu te espero, e a Paraíba também te espera, amanhã, aqui no Correio Manhã. Valeu, Lázaro Farias!